O curso do Saber Direito desta semana te ensina sobre direito processual do trabalho. Nas aulas, o desembargador do TRT do Espírito Santo, Bezerra Leite, aborda os temas polêmicos que envolvem a competência da justiça laboral. Olá, voltamos aqui para falar sobre o terceiro tema da nossa aula hoje aqui no Saber Direito. Nós vamos agora trabalhar com a questão da competência material e nas questões que realmente trazem algumas polêmicas sobre saber se a justiça do trabalho é ou não competente para processar e julgar determinadas demandas. Em primeiro lugar, eu gostaria de resgatar aqui uma pergunta que podemos passar aqui para o nosso querido telespectador para saber o que ele acha a respeito. Eu gostaria de saber o que é a competência material original e material derivada da justiça do trabalho. Muito bem, a diferença básica entre competência material original e competência material derivada da justiça do trabalho reside nisso. Na competência material original, nós temos as ações unidas da relação de emprego que, tradicionalmente, desde que a justiça do trabalho foi criada, sempre tramitaram nesta especializada. Ou seja, são aquelas ações unidas da relação de emprego. Em relação de emprego, todos nós sabemos, é aquela relação em que há, pelo menos, quatro elementos obrigatórios. A pessoalidade, a onerosidade, a subordinação e a não-eventualidade. Presente esses quatro elementos, esses quatro elementos, em linha de princípio, nós estamos já em relação de emprego. O que acontece é que a nova emenda 45, já não é tão nova assim, já tem dez anos que ela foi editada, ampliou a competência de trabalho para outras ações unidas da relação de trabalho. Dessa forma, podemos dizer que a competência material abrange a relação de emprego e a relação de trabalho. Nem todas as relações de trabalho, como nós já salientamos nas aulas anteriores. Apenas aquelas que ainda não foram escolhidas pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a ação oriunda da relação de trabalho estatutária, na administração pública. A ação oriunda da relação de trabalho versando matéria penal, que também o Supremo entendeu que a justiça de trabalho não tem competência. e as ações relativas à relação de consumo, onde há a prestação de serviços do prestador em relação ao tomador, ao consumidor. Nessas três, afasta-se de imediato a competência da justiça do trabalho. Então, essa competência material da justiça do trabalho não é tão ampla como se pensava no passado. Além disso, a competência material derivada é aquela que está prevista no inciso 9 do artigo 114. Ou seja, é aquela competência que pode vir por nova lei ou prevista em lei, ampliando a competência da justiça do trabalho. Pode ser que uma lei tenha um projeto de lei no Congresso para ampliar e regulamentar o inciso 1º do artigo 114 da Constituição. O TST, numa questão interessante sobre, por exemplo, o trabalho estágio, em relação ao trabalho estágio, de estagiário, entendeu que o estagiário estava postulando a bolsa de complementação que não havia sido paga pelo tomador do serviço. Neste caso, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a relação de trabalho do estagiário com o tomador do serviço se insere nessas outras controvérsias da relação do trabalho. Ou seja, se insere no inciso 1º do artigo 114. Nós pedimos venda para divergir do TST porque a lei que regula o trabalho estágio, o estágio, o estágio educativo, não prevê a competência da justiça do trabalho. Pelo contrário, diz que a relação de estágio, aquela relação autêntica, verdadeira, não gera vínculo empregatício. Obviamente, esse estagiário, se qualquer demanda sobre estágio, irá demandar na justiça comum e não na justiça do trabalho. Mas, como eu disse, o TST vem avançando para aquelas situações em que o Supremo ainda não declarou o alcance da expressão em relação ao trabalho, o TST está ampliando a competência da justiça do trabalho, está trazendo essa matéria para a competência da justiça do trabalho. Paradoxalmente, porém, o TST entende que a relação entre o corretor de imóveis e o seu cliente é da competência da justiça comum. Ou seja, uma discussão sobre pagamento de honorários do corretor de imóveis, o TST entende que a competência da justiça comum e não da justiça do trabalho. Mesmo entendendo que há uma relação de trabalho, o TST sustenta que, nesse caso, essa relação é muito mais de consumo do que de trabalho, então afasta a competência da justiça do trabalho. Da mesma forma, contrato de honorários advocatícios firmado entre o cliente e o advogado seu particular. O TST entende que a competência da justiça é comum, porque essa relação aí, segundo o TST, é uma relação de consumo. Há muita divergência sobre isso, mas esse entendimento que tem prevalecido no TST. Outra questão, por exemplo, envolvendo honorários advocatícios. Honorários advocatícios decorrente de ações oriundos da relação de trabalho. Numa mesma oportunidade, o TST entendeu, por exemplo, no contrato de estágio, que o estagiário, mesmo não sendo empregado, entendendo que a relação de estágio é uma relação de trabalho, condenou a tomadora do estágio, a empresa tomadora do estágio, porque o estágio tem três figuras, o estagiário, a inscrição de ensino e o tomador do serviço. Condenou o tomador do serviço a pagar ao estagiário a bolsa educativa, a bolsa de estágio. E ainda condenou essa empresa a pagar honorários advocatícios ao advogado do estagiário, porque entendeu que era uma relação de trabalho e com base na orientação adotada na súmula 219 do Tribunal Supremo do Trabalho, súmula 219 do TST, entendeu-se que a ação oriunda da relação de trabalho que veio para a competência de trabalho traz sempre o dever de pagar honorários advocativos. Isso é uma questão interessante para os advogados ou para aqueles alunos que estão interessados futuramente em advogar na área trabalhista. Uma outra questão importante sobre essa competência material derivada, que são essas ações, essas ações ou números de relação de trabalho que não tem previsão na lei de competência específica da justiça de trabalho, é que acontece com o representante comercial autônomo. O representante comercial autônomo não é empregado. A não ser se ele estiver pedindo desvirtuamento do contrato de corretagem ou de agenciamento ou de representação e pedir vínculo empregativo. Aí não há dúvida. Toda vez que houver pedido de reconhecimento de vínculo empregativo, essa é a competência da justiça de trabalho. O que eu estou chamando a atenção é que, às vezes, esse representante comercial, dizendo-se que é representante comercial autônomo, ele pede a comissão que não foi paga ou pede uma indenização por danos morais, materiais, seja lá o que for, sem pedir vínculo empregativo. No passado, a competência para essa matéria seria da justiça comum. Atualmente, há uma tendência na jurisprudência em reconhecer a competência da justiça de trabalho, mesmo não tendo lei e fixando a competência da justiça de trabalho. Tem-se ampliado o Conselho de Relação de Trabalho e inserindo aí no artigo 114, inciso I, para reconhecer. Eu dou uma dica aqui. Quando esse representante comercial autônomo achar aquele empregado que há uma fraude naquele contrato de representação comercial, o que ele deve fazer é pedir o vínculo empregatício, primeiro, e, não sendo reconhecido o vínculo empregatício, ele faz um pedido subsidiário, ou seja, que seja reconhecido pelo menos o direito à indenização, à comissão que foi paga de maneira equivocada, danos morais, etc. Outra questão que tem dado polêmica com relação à competência material é a que diz respeito à possibilidade de a justiça do trabalho julgar questões relativas a trabalho eventual. Nós sabemos que o trabalhador eventual não é empregado, porque, para ser empregado, a nossa lei, a CLT, o artigo 3º, o artigo 2º, a CLT, exigem a não-eventualidade. Pois bem, não há lei prevendo competência para julgar as causas do trabalhador eventual. como não há lei dizendo que é a competência da justiça comum, eu entendo, nesse caso, a competência da justiça do trabalho. Só que, por exemplo, o eventual é aquele trabalhador descontínuo, um biscateiro, é aquele que é maior que faz serviços de curtíssima duração e não se fixa juridicamente perante o tomador do serviço. É, por exemplo, aquele que é maior que você contrata para consertar a fechadura da sua casa que deu um defeito. Ele fez, consertou, tirou a chave, destravou, foi embora e ele não se fixa juridicamente com o tomador de serviço. Esse chamado trabalhador eventual pode pleitear na justiça do trabalho os direitos que não sejam do empregado. Ele pode pedir o pagamento do preço do serviço não acertado, pode pedir danos morais, danos materiais, evidentemente, alguma coisa no sentido. Então, esse trabalhador eventual também pode demandar na justiça do trabalho. Há uma polêmica sobre o cooperado e a cooperativa. A lei das cooperativas diz que o cooperado não é empregado, não há vínculo empregativo. A CLT, no artigo 442, também, parágrafo único, reproduz a mesma coisa. Diz que não há vínculo empregativo entre o cooperado e a cooperativa. No entanto, se o cooperado alegrar que aquela cooperativa é uma fraude e pedir vínculo empregatício com a cooperativa, a justiça do trabalho é competente. Se ele não pedir vínculo empregatício, eu entendo que é relação de sociedade e não é relação de trabalho e, portanto, a justiça do trabalho não será competente. Essa é uma discussão também que não está pacificada, mas vai depender exatamente daquilo que o autor da demanda traz para o processo. E é por isso que eu digo o que fixa a competência em razão da matéria é o pedido e a causa de pedir. Se se alega que... E aí, até uma pergunta, vou chamar aqui a segunda pergunta para nossos telespectadores. Pode chamar a segunda pergunta, por gentileza? Quais os critérios para se determinar a competência em razão da matéria da justiça do trabalho? Há alguma exceção? Essa é uma pergunta muito importante que traz uma série de discussões. O que fixa a competência em razão da matéria vou reproduzir. É a causa de pedir e o pedido. ou seja, é aquilo que você leva na petição inicial. Se um trabalhador diz que ele trabalhava de forma subordinada, não eventual, recebia salário e prestava pessoalmente o serviço, essa causa de pedir retrata que havia uma relação de emprego. E ele pede férias, fundo de garantia, aviso prévio, obviamente que só tem um órgão do Poder Judiciário que pode julgar essa demanda, a Justiça do Trabalho. Agora, se esse autor da ação ele se diz, né, ele se diz, trabalhador autônomo e que ele é um profissional liberal e que ele prestou um serviço de fornecimento de serviço para o seu paciente e esse paciente não lhe pagou os honorários e ele quer receber os honorários, aí eu digo, a causa de pedir é o que? Uma relação de trabalho mais do tipo consumirista, é uma relação de consumo. Por quê? Porque o consumidor é aquele que utiliza produto ou serviço como destinatário final. então da narração do fato, ou seja, a causa de pedir na petição inicial já demonstra claramente que a relação entre esse profissional liberal e o seu paciente é uma relação de consumo. Então, o pedido que ele vai fazer não é de natureza trabalhista, é um pedido de indenização, de cobrança pelo valor ajustado. A justiça do trabalho não terá competência. Percebam? É a causa de pedir um pedido que fixam a competência em razão da matéria de um determinado órgão jurisdicional. No caso, para que haja competência da justiça do trabalho, o autor tem que alegar que há uma relação de emprego ou uma relação de trabalho e formule pedidos de natureza trabalhista ou de outra natureza desde que, aí vem a exceção. Durante muito tempo, esse critério era pacífico na doutrina e na jurisprudência. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, a partir da ação direta de inconstitucionalidade nº 3395, repito, ADI 3395, o Supremo passou a adotar um outro critério para a fixação da competência independentemente da causa de pedido e do pedido e isso o Supremo adotou em relação ao servidor público. Prestem bem atenção, a jurisprudência do Supremo toda vinha caminhando no sentido de que o que determina a competência em razão da matéria é a causa de pedir e o pedido. mas nesta ação 3395, eu diria que é um divisor de águas, é uma mudança do rumo do Supremo. Não basta a causa de pedir e pedido alegar, por exemplo, que aquele trabalhador servidor público era regido pela SLT ou que aquele trabalhador pede verbas trabalhistas, fundos de garantia, etc. O Supremo, neste caso, criou um critério objetivo. se a lei que instituiu o regime, essa lei disser que o regime é estatutário ou jurídico ou administrativo, pouco importa se esse trabalhador alegre que aquela lei seja inconstitucional, que houve irregularidade porque ele ficou muito tempo prestando serviço como temporário, enfim, alegre qualquer coisa e peça vínculo empregatício, o Supremo diz que a justiça do trabalho não é competente, a competência é da justiça comum. pode parecer estranho, mas é esse o entendimento que o Supremo tem dado quando se trata de servidor público. Portanto, servidor público é uma exceção à fixação da competência pelos critérios da causa de pedir e do pedido. O que o Supremo vai analisar é se houve lei autorizando aquela a nomeação para o servidor estatutário ou a contratação temporária para aquele servidor temporário. Se a lei dispuser que o regime é institucional, administrativo ou estatutário, a justiça do trabalho não tem competência. Pode-se pedir declaração de inconstitucionalidade da lei, que aquele trabalhador estava no desvirtuamento de função, pode negar qualquer coisa que, para o Supremo, a competência é da justiça comum, federal ou estadual. No entanto, trabalhar com direito no Brasil é difícil. No entanto, quando se tratar de demanda, ainda que proposta por servidor público estatutário ou temporário, porque se o servidor público for seletista, a lei autorizou a contratação pelo seletista, é da justiça do trabalho, a competência. O que eu estou chamando a atenção é quando é um servidor estatutário, cargo criado por lei, ou um servidor temporário, cuja lei estadual, municipal, federal, dispõe que aquele regime é administrativo. Neste caso, o Supremo entendeu o seguinte, se a causa de pedir se relacionar com o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho, a competência da justiça do trabalho. Como eu vou conseguir explicar isso para os meus alunos, para você, meu querido telespectador? O que eu estou chamando a atenção é o seguinte, o Supremo, num caso já famoso, em que o Ministério Público do Trabalho questionava as péssimas condições de trabalho de médicos e enfermeiros de um hospital da rede pública lá do Estado Piauí. E era uma fundação pública cujo regime de trabalho dos servidores públicos era o regime estatutário. E essa causa chegou até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo entendeu que quando se tratar de demanda em que se busca o cumprimento de normas relativas à saúde e segurança e medicina do trabalho, ainda que relativas a servidores estatutários, a competência da justiça do trabalho. E é exatamente por isso que o Supremo editou a súmula 736. Repetindo, súmula 736. Essa súmula diz exatamente isso. Compete à justiça do trabalho apreciar ou julgar as causas em que se peça matéria relativa à saúde, medicina e segurança do trabalho. Percebo como que é complexa a questão da fixação da competência segundo o entendimento da jurisprudência o que a meu ver tudo se resolveria de maneira bem simples. É levar a sério a Constituição. Levar a sério a Constituição significa dizer o seguinte, o inciso primeiro do artigo 114 da Constituição diz, compete à justiça do trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho abrangidos os entes de direito público interno e externo, da administração pública direta indireta de quaisquer dos poderes. Então, esse inciso primeiro, a meu ver, quis ampliar realmente a competência de trabalho para todas as situações envolvendo as relações de trabalho no âmbito da administração pública. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, com aquela ADI 3395, acabou reduzindo o alcance da expressão em relação de trabalho, mas, para afastar a competência dos trabalhos. Mas, quando se trata de matéria relativa ao meio ambiente do trabalho, ainda que o servidor seja estatutário, a competência da justiça do trabalho. E isso traz uma série de complexidade, traz verdadeiras cisânias na jurisprudência e na doutrina para se criar um marco, uma pacificação sobre essa matéria. Porque, volta e meia, nós estamos vendo na justiça do trabalho nessa discussão que é recorrente. Um outro tema, também, sobre competência material, que nós aproveitamos aqui para falar com vocês, é a questão da competência, que aí eu vou pedir nosso querido amigo ali para chamar a terceira pergunta, já antecipando, chamar a terceira pergunta. A justiça do trabalho é competente para processar e julgar a ação oriunda da relação de estágio na iniciativa privada e na administração pública. Bom, em relação à iniciativa privada eu já antecipei um pouquinho anteriormente. Só chamo a atenção para o seguinte, a relação de estágio, ela é uma relação especial, se o estagiário alegar que é empregado, ou seja, um falso estagiário, ele não está, o que é o falso estagiário? É quando o contrato de estágio ele mascara uma relação empregatista. De que jeito? Imagine um estagiário que faça um curso de engenharia, ele frequenta a graduação num curso de engenharia e ele firma um contrato de estágio com a empresa que venda pneus e a atividade dele seria fazer os cálculos da capacidade daqueles pneus, ele quiser trabalhar, no setor produtivo. No entanto, o dono dessa empresa, em virtude da crise, resolve mandar empregados embora e colocar esses estagiários de engenharia para fazer o serviço de balcão, atender, vender, etc. Obviamente, nesse caso, há um desvirtuamento do estágio e esse estagiário, na verdade, não é estagiário, ele é um empregado rotulado de estagiário. Nesse caso, a justiça trabalha competente, ele é a juiz uma ação, diz que aquele estágio é uma máscara, é uma farsa, pede vínculo empregatício e pede, inclusive, isonomia salarial com relação aos empregados comuns daquela empresa. Tranquilo. O problema é quando o próprio estagiário se apresenta a estagiário, ele diz que ele é estagiário, o estágio está tudo correto, ele só está querendo a bolsa e não diz que aquela relação é camuflada, é desultada, é fraudada. aí, como eu disse, a jurisprudência oscilou. Antes era da justiça comum e agora, o entendimento mais recém do TST é de que essa competência é da justiça do trabalho. Não está pacificado, porque essa matéria pode ir até o Supremo ainda e pode ter uma reviravolta. O que importa é que, segundo o TST, atualmente, esse estagiário, imagine, se esse estagiário, além de estar pedindo o pagamento da bolsa que não está recebendo, alega que não há fraude nem nada, mas que está sofrendo assédio moral do seu empregador e pede também indenização por danos morais do assédio moral. Ele está tendo tarefas incapazes de cumprir, metas inatingíveis, etc. E está sendo perseguido. Para o TST, a competência também é da justiça do trabalho. Ele vai pedir danos morais, vai pedir bolsa e, portanto, a justiça do trabalho. Agora, o problema é quando esse estágio ocorre no âmbito da administração pública. Esse estagiário, duas situações. O estagiário estagia na justiça do trabalho, por exemplo, eu tenho vários estagiários lá no TRT onde eu trabalho e o estagiário trabalha lá no meu gabinete, ele me ajuda a fazer as minutas de volta, ele discute, eu peço para ele pesquisar, ele faz pesquisa de doutrina, jurisprudência. Mas, imagina, se eu aproveito esse estagiário para fazer o serviço do servidor público. Ele, certamente, vai haver um desvio de função, ele deixa de ser estagiário e vai ser um servidor público. Só que ele não prestou o concurso público. Então, por conta disso, a súmula 363 do TST, repetindo, súmula 363 do TST, diz que a contratação irregular de servidor público não gera vínculo pregatiço, mas ele tem direito a receber o salário contratual e o fundo de garantia a título de indenização. Mas, o que eu estou chamando a atenção aí nesse caso é que houve desvio de função, houve um falso estágio. O problema é quando esse estagiário e percebam que aí com relação ao estagiário o Supremo ou o TST adota uma posição diferente da do Supremo. Porque o Supremo, por exemplo, contratação de servidor sem concurso para o Supremo a competência da justiça comum salvo se a lei dispuser que o regime é seletista. Agora, para o estagiário não. Se se alegar que aquele contrato de estágio já é desvirtuado no âmbito da administração pública o TST diz que aquela contratação é nula mas manda pagar os salários e o fundo de garantia a título de indenização. Mas o problema aqui que eu estou chamando a atenção é quando o contrato de estágio ele é válido, ele é correto, ele foi bem feito, está tudo certinho. Mas, nesse contrato de estágio, por exemplo, no âmbito da administração pública, no âmbito de uma autarquia ou da administração direta ou da própria justiça de trabalho, esse estagiário está sofrendo assédio moral ou, como eu vi um caso recente, um assédio sexual praticado pelo superior hierárquico naquela repartição pública. Ele é estagiário, faz as funções de estagiário, recebe a bolsa, tem um seguro acidente que ele recebe, tudo certinho. Só que ele está sofrendo um assédio sexual do seu superior hierárquico. Era uma estagiária muito bonita, começou a sofrer assédio sexual do superior hierárquico. Aí, ele procurou um advogado e o advogado entrou com ação na Justiça Federal. Isso foi dentro da Justiça do trabalho. Entrou com ação na Justiça Federal, o juiz federal se declarou incompetente porque entendeu o juiz federal que aquele estágio caracterizaria uma relação de trabalho e a competência é da Justiça do trabalho, ainda que ele não tenha pedido desvirtuamento do estágio e nem tenha pedido indenização por assédio sexual. Pois bem, essa questão ainda não está pacificada, há muita controvérsia, do meu modo de ver, esse contrato de estágio é uma relação de trabalho e como a relação de trabalho deve ser dirimida pela Justiça do trabalho, ainda que não se alegue ilegalidade nem irregularidade no estágio. Por quê? Porque é uma relação de trabalho, foi atraída para competência de trabalho, não existe nenhuma ação direta do Supremo impedindo que essa ação seja julgada pela Justiça do trabalho e principalmente porque essa relação de subordinação extrema que existe entre o estagiário e o tomador do seu serviço, ela deve estar muito mais afinada com o papel da Justiça do trabalho para apreciar esse tipo de demanda. Então, é preciso muita cautela para se estabelecer o órgão competente para julgar a demanda. óbvio, a gente sabe, se você manda a juízo uma ação perante uma autoridade incompetente, essa autoridade vai remeter os autos para a autoridade que ela entenda que é competente. Mas, nesse ponto, o seu cliente, o cliente do advogado está perdendo muito tempo e está perdendo dinheiro e está abarrotando mais processos na Justiça do Trabalho. O ideal é que as pessoas pensem bem, estudem bastante, antes de entrarem com a ação na Justiça do Trabalho, nessas novas ações que não são oriundas da relação do emprego, e sim das ações oriundas da relação de trabalho. É a dica que eu dou, eu acho que isso facilita bastante. Poderia, também, aqui, destacar outras questões que ainda trazem muita dúvida. Por exemplo, um médico e os planos de saúde. Ressalvada algumas cooperativas de trabalho médico, onde há relação de cooperação, relação cooperativa, e que não há vínculo, não há relação de trabalho em si, mas relação de sociedade, aí a Justiça do Trabalho não é competente. Mas, quando se trata de médico que é credenciado, que presta serviço para esses planos de saúde, a Justiça do Trabalho tem entendido que há uma relação de trabalho e a competência é da Justiça do Trabalho. Ainda que ele não alegue que seja empregado nem nada, mas é uma relação de trabalho prestada a uma pessoa jurídica por meio de um contrato de prestação de serviços médicos. Também há controvérsias sérias a respeito da residência médica. aquele médico, aquele jovem que se forma no curso de medicina, ele precisa cumprir um estágio que é chamado de residência médica. Nesse caso, também ainda há divergência, mas tem-se entendido que é uma relação de trabalho e a competência é da Justiça do Trabalho. Ainda que o hospital seja público, seja hospital cujos servidores sejam estatutados, etc., tem-se entendido que é a competência da Justiça do Trabalho. Outra questão, servidores de cartórios, aqueles cartórios extrajudiciais. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a Justiça do Trabalho tem competência para apreciar essas ações entre esses servidores de cartórios e esses cartórios. também há um reconhecimento de que não é um vínculo estatutário nem vínculo temporário, é um vínculo permanente que está debaixo da CLT. Então, é uma relação de emprego cuja competência é da Justiça do Trabalho. Então, meus queridos e minhas queridas telespectadoras, ainda há problemas também sérios a respeito de competência da Justiça do Trabalho com relação àquelas questões anteriores ao vínculo empregatício. Exemplo, aquelas empresas que prometem um emprego maravilhoso, aquelas agências que vão captando, o camarada faz um pagamento lá de 10, 100, 20, 300, 2 mil reais e já lhe promete um emprego e, na verdade, depois ele vai ver aquele sonho cai por terra e não é nada aquilo. E aí, esse trabalhador que já perdeu o dinheiro, já está desempregado, pagou para essa agência e não sabe o que faz. A competência para julgar essas ações tem sido da Justiça do Trabalho. É um pré-contraio trabalho, aquele trabalhador foi iludido, ludibriado com a promessa de um emprego e aí tem-se entendido que é um contrato preliminar de emprego e a Justiça do Trabalho é competente para apreciar essa demanda. Lá no meu tribunal mesmo, eu já tive a oportunidade de julgar uma causa dessa e condenei a empresa a pagar 5 mil reais de danos pela promessa falsa do emprego. Mas essa é uma discussão bem interessante. Entendi que a competência era da Justiça do Trabalho. Vejo que nem a relação se iniciou, mas havia uma promessa de que aquele trabalhador ia ser contratado. Também é um tema interessante. Outro tema interessante que nós chamamos a atenção é para a questão dos danos morais individuais e coletivos. Com relação aos danos morais individuais, a matéria hoje já está praticamente pacificada porque o artigo 114 inciso inciso sexto da Constituição diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização decorrentes da relação de trabalho. E aí entra uma ação muito importante que é a ação de indenização por acidente do trabalho. No primeiro momento, mesmo com essa redação nova do artigo 114, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a competência continuaria na Justiça comum. Deixa eu só ressalvar. Durante muito tempo, as ações de acidente de trabalho, de indenização por acidente de trabalho eram resolvidas pela Justiça comum. Aliás, a própria CLT dizia exatamente isso. As ações relativas ao acidente de trabalho são julgadas pela Justiça comum. No entanto, a emenda 45 trouxe essa novidade, previu as ações de indenização decorrentes da relação de trabalho. E aí, mesmo com a clareza desse dispositivo, ainda assim, a própria Justiça do Trabalho, o STJ e o Supremo Tribunal Federal entendiam que essa ação seria julgada pela Justiça comum estadual. Foi assim desde sempre, até que veio essa emenda 45. Então, o Supremo firmou o entendimento, o STJ, o TST também, que a acidente de trabalho seria julgada pela Justiça comum. Ou seja, a ação do empregado contra o empregador seria na Justiça comum. com a emenda 45, a matéria voltou novamente à discussão e o Supremo Tribunal Federal, num caso inédito, no primeiro caso que o Supremo, depois dessa emenda, julgou, por nove votos a dois, entendeu que a Justiça comum seria competente. Era um recurso oriundo do STJ, foi até o Supremo. No entanto, houve muita pressão das associações de classe, da magistratura, do Ministério do Público do Trabalho, e convenceram o Supremo, é bem interessante, eu conto isso no meu livro de processo de trabalho, que realmente a Justiça do Trabalho passou a ser competente para essas ações de indenizações por acidente de trabalho. O fundamento é de que passando a Justiça do Trabalho a ser competente para julgar as ações de indenização decorrente da relação de trabalho, com muito uma razão, ela passaria a ser competente para julgar as ações de indenização decorrentes da relação de emprego, porque é a relação entre empregado e empregador, onde surge o acidente de trabalho. E o Supremo, oito meses depois de ter julgado aquela primeira causa, depois do R-45, dizendo que a competência é da Justiça comum, por unanimidade, reverteu a jurisprudência e passou a fixar a competência da Justiça do Trabalho, inclusive editando a Súmula nº 22, a Súmula nº 22 do Supremo Tribunal Federal, diz exatamente isso, compete ao Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, envolvendo acidentes do trabalho, e ainda estabeleceu uma competência, vamos dizer assim, residual, dizendo o seguinte, as ações que foram propostas na Justiça comum e que tivessem sentença transitada, sentença de mérito, não era nem transitada julgada, sentença de mérito na data da promulgação da Constituição, da Emenda 45, ficariam na Justiça comum, as que não tivessem sentença de mérito, passariam automaticamente a competência da Justiça do Trabalho. Eu chamo a atenção porque esse acordo do Supremo foi um acordo inédito, porque ele fez aquilo que a doutrina praticamente era um nome, em afirmar que competência absoluta não se modifica, ela é inalterável depois de proposta a ação. O que o Supremo fez? Modulou os efeitos da decisão nesse processo, e fixou uma competência repartida. As decisões de mérito que estavam na Justiça comum sobre a ação de asneio de trabalho, lá permaneceram. E as ações que não tinham sentença de mérito, propósito depois da Emenda 45, passaram a competência da Justiça do Trabalho, os autos foram todos remitidos para a Justiça do Trabalho. Foi um festival de processo indo para lá, para cá, para lá, para cá, foi uma loucura naquela época. Mas essa Suma 22 pacificou a questão e de, ou bem ou mal, é melhor ter essa Suma do que não tê-la, porque ela realmente pacificou e hoje o trabalhador já sabe, se ele sofreu a ciência de trabalho, sofreu doença do trabalho, ele pode ir na Justiça do Trabalho, pedir a indenização pelos danos materiais, morais, decorrendo dos dados da Intramar. Agora, e danos morais coletivos? Bom, aí o fundamento é mais complexo. Por quê? Primeiro, para reconhecer se existe dano moral coletivo. A lei da ação civil pública, a lei 7347 de 1985, lei 7347 de 1985, no artigo 1º, prevê o seguinte, regem-se por essa lei as ações de responsabilidade por danos morais e materiais causados. Aí vem lá o rol de direitos que suscitam, que permitem essa ação. Lesão a bens históricos, paisagísticos, turísticos, consumidor, meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Muito bem, como nós já falamos desde a primeira aula, que a Justiça do Trabalho também tem uma jurisdição trabalhista meta-individual, nas ações coletivas que se submete a essa jurisdição trabalhista meta-individual, pode ser veiculado na ação coletiva um pedido de dano moral coletivo. E esse dano moral coletivo, ele é fundamental para inibir novas práticas dos empregadores reiteradas no sentido de violar os direitos fundamentais dos trabalhadores. Esse dano moral, ele é aquele dano que causa um clamor social. Não é um dano moral que atinja apenas direito da personalidade do trabalhador. É um dano moral porque é aquele dano que causa uma repulsa ao sentimento de humanidade que existe ainda, ainda existe, e eu acredito ainda que exista, no seio da sociedade. É quando há, por exemplo, trabalho escravo, trabalho degradante, trabalho infantil, quando há trabalho com violação aos princípios fundamentais da moralidade, quando há trabalho de assédio sexual, assédio moral institucional dentro da empresa, onde há uma degradação do meio ambiente do trabalho. Aí, nesses casos, o dano moral, ele não é só bem-vindo, eu acho que, geralmente, o Ministério Público do Trabalho propõe esse dano moral nas ações coletivas, mas ele é, sobretudo, pedagógico, porque esse dano moral vai desencorajar futuras condutas contrárias aos direitos humanos dos trabalhadores. Então, por tudo isso, eu vejo que, aí eu já posso até fazer um resumo, concluindo, dessa nossa aula aqui, que a competência da Justiça do Trabalho é fixada em razão da causa de pedido e do pedido, essa é a regra. Exceções, quando se tratar de servidor estatutário ou servidor temporário em que haja uma lei específica regulando a relação. Também é da competência da Justiça do Trabalho, pela causa de pedido, quando se tratar de lesão ao meio ambiente do trabalho, ainda que se trate de relação ocorrida no âmbito da administração pública, ou seja, ainda que seja meio ambiente do trabalho do servidor público estatutário. Também é importante para a gente fixar alguns conceitos importantes, algumas teses. É preciso interpretar sistematicamente o inciso nono e o inciso primeiro da Constituição, do artigo 114, de modo a que a gente consiga interpretar ali, de maneira finalística, teleológica, que a Justiça do Trabalho realmente ampliou a competência para processar e julgar as ações ou menos da relação de emprego e da relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho passou automaticamente a competência da Justiça do Trabalho. É preciso entender que algumas relações de trabalho, seja por força de decisão do Supremo, seja por força da própria característica dessa relação, por exemplo, relação de consumo, não é da competência da Justiça do Trabalho. Uma outra questão também importante. A Justiça do Trabalho, ela tem competência para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho que envolvam indenizações por acidente de trabalho, danos morais, danos materiais. E com isso a gente dá uma paradinha aqui para voltar para a quarta aula, que nós voltaremos aqui para falar sobre competência normativa e falarmos sobre as questões que envolvem a greve e os decídios coletivos. Tá bom? Até já. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. E aí Legenda Adriana Zanotto